Olá, meninas! Espero que estejam bem. A calça legging é uma ótima companheira para o inverno. Permite inúmeras combinações sem que você fique desconfortável ou cheio de roupas. Quer saber como montar looks lindos, estilosos, elegantes, práticos com calça legging agora no outono e inverno? Vem comigo descobrir! Me chamo Marcia Diniz, tenho o canal Moda Mais 40 Anos. Se você está vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Um canal que dá dicas e traz muitos truques de moda para nós mulheres mais 40, para nos vestirmos bem, elegantes. Também dicas práticas para o nosso dia a dia. Enfim, tudo o que vai deixar a gente bonita, elegante e com autoestima lá em cima. Se você já gostou do tema, já deixe o seu joinha. E se você gostar do vídeo, por inscrito, se inscreve no canal porque aí você recebe a notificação do YouTube. E não perde nenhum vídeo que eu posto às quartas e sextas pontualmente às 15 horas. Vamos ao nosso tema de hoje. As calças legging são calças justas, normalmente não tem bolso. É um tecido que tem bastante elasticidade. Ela vai ficar bem justa ao nosso corpo. Com certeza é a calça mais prática e mais confortável que nós temos. Com truques de estilos, meninas, e aquela pitadinha de criatividade, a gente vai sair daquele look de academia, vai se tornar uma peça essencial no seu guarda-roupa para compor looks lindíssimos. A legging preta, ela é a mais tradicional e ela é aquela peça coringa que não pode faltar no nosso guarda-roupa. Ela permite montarmos uma infinidade de looks com ela. E ainda é atemporal. Isto é, uma boa legging preta não sai de moda nunca e você vai tê-la por muito tempo. O primeiro item que eu vou trazer para vocês, meninas, é a legging com uma camiseta e uma jaqueta jeans. Uma das formas mais simples e lindas de combinar com a legging agora, no outono e inverno, com a camiseta e a jaqueta. Para se sentir ainda mais confortável, escolha aquelas jaquetas oversize, que é aquele modelo mais soltinho e mais larguinho. E se você tiver bastante quadril, coxas grossas, escolha lá uma jaqueta mais alongada que vai até abaixo do seu quadril. O truque também, meninas, é você investir em acessórios coringas. E claro, no pé, meninas, para combinar este look vai bem um tênis. O sapato confortável, estiloso, fácil de combinar com várias roupas. Se ainda não tem aquele tênis branco mais básico possível para ficar mais fácil para fazer combinações, vai lá e adquire um. Segunda opção, uma legging com um colete alongado. Uma versão super moderna e atual agora é você usar a legging com este colete. Você usar a legging, uma t-shirt, isto é, uma camiseta básica e um colete. A terceira peça em alfaiataria é uma ótima maneira para quem quer um look mais elegante, um look mais elaborado. Veja as fotos que eu estou trazendo para você se inspirar. Terceiro look para você usar agora no outono e inverno com legging é colocá-la com um blazer. Meninas, um look super atual agora, que está em alta, é você usar o blazer. Então, nada melhor do que você colocar lá uma calça legging em um blazer. Seja branco ou preto, ou seja, um blazer colorido. Meninas, você vai arrasar. Outra opção, meninas, muito bonito, que talvez você já tenha aí no seu guarda-roupa, porque é uma peça também atemporal, é você colocar uma legging com uma parca verde militar. Com esta peça, meninas, vocês com certeza vão conseguir montar ali um look bonito, prático, descolado, vai deixar você mais jovem, bem atualizada com a moda. Então, aproveitem. Outra opção, principalmente para as regiões que faz muito frio, ou aqui, como a nossa, né, região sudeste, que de vez em quando vem uma frente fria e aí a gente consegue formar o look de legging com casaco. Se você está buscando elegância, meninas, esta é uma ótima opção. É uma sobreposição lindíssima. Você pode ter uma, deixar a peça lá no seu guarda-roupa, uma peça preta, uma peça beige, uma branca, que são peças atemporais. Desculpa, meninas, é que eu estou resfriada, peguei da minha netinha. Mas vamos em frente, não vamos desistir, não. É uma peça lindíssima, né, para quem, como eu disse, procura uma elegância, que essas peças, além de nos aquecer do frio, elas também vão dar uma outra cara para aquela calça legging preta que você já tem. E claro, meninas, você pode colocar no pé um tênis, ou um sapato bloco, ou um escarpão com um salto mais baixo, se você não consegue andar com os mais altos. Legging com tricô. Todas nós, com certeza, temos lá uma blusa de tricô. Uma blusa de lã, uma blusa mais encorpada, com uma gola rolê bonita. E claro, agora é a hora de você usar essas tricôs com sua leg. Nas estações mais frias, esta combinação vai garantir para a gente conforto e estilo. Então após de ir lá, como eu disse, em golas rolês, ou aquelas blusas oversize, que são as mais soltas, que deixam você bem confortável, e se percam na quantidade de cores e modelos que nós temos no mercado para escolher. Outro look super bacana, meninas, legging com poncho. Eu tenho dois. Quando eu comprei o primeiro, eu gostei tanto que eu quis mais um, e hoje eu tenho dois. Ele continua firme e forte neste outono e inverno também. Temos ali vários modelos, né? Aqueles mais artesanais, que são feitos à mão, outros feitos à máquina, mas de qualquer forma, meninas, um poncho com leg. Fica um look lindo, estiloso, quentinha e confortável. Você vai encontrar também com manga, sem manga, cavado. Você vai encontrar com franjas, sem franjas, não importa, menina. Escolha lá o modelo que você gostar. Claro, arrase com um look bem quentinho, confortável e cheio de sofisticação. Outro look que está super em alta. Legging com aquela chemise que você já tem e botas de cano curto. Eu acredito que todas já sabem que chemise é aquele vestido camisa, alongado, que pode ter botões até embaixo ou botões até a cintura. Ela tem um formato mais larguinho, mas ela dá uma cinturada e deixa a sua silhueta bem bonita. Podem ser mangas curtas, sem mangas, mangas no cotovelo sete oitavos ou mangas longas. Saibam, meninas, que a combinação deste vestido chemise com calça leg está ganhando força, caindo no gosto das mulheres. Eu mesmo já tenho a minha aqui prontinha para usar. Então, meninas, usem a criatividade, ouse experimentar o novo. Vai lá, monte o look. Quem sabe você gosta? Outra dica, meninas, legging com camisa branca alongada e tricô. Camisa é um item clássico no nosso guarda-roupa. Eu acredito que todas vocês têm uma lá. E fica lindíssimo você colocar a calça leg, esta camisa alongada, que ela vai cobrir seu bumbum e a parte da frente. Depois você joga uma tricô por cima, de modo que fique parecendo um pedaço da camisa branca. Eu amo este look, meninas. Veja quantos looks dá para montar com uma calça leg preta. Outra dica também que a gente ama, eu acho que é a mais usada por todas nós, mulheres. A calça leg com um moletom. Eu gosto muito deste look quando eu vou viajar de avião. Ele é prático, ele é confortável e aquece, porque a gente sabe que o ar-condicionado do avião é muito gelado. Então, para a gente não passar frio, né? Então, para a gente não passar frio, o moletom, nesta hora, é perfeito. E também é perfeito para a gente montar looks com calça leg e moletom. Você pode escolher lá um moletom, para você que é gordinha, um pouco mais solto, oversize, um pouco mais longo. Procure lá um que seja mais alongado, que cubra o bumbum um pouco do quadril e assim vai disfarçar e esconder, se caso isso esteja incomodando você. Agora eu vou trazer para vocês dicas importantes. Primeiro, meninas, aleguem, claro. Vai ficar mais bonita, vai ficar mais elegante. Se você escolher para vocês, escolherem lá roupas que cubram sim o bumbum, cubram sim a borboleta na frente, né? Porque não é nada elegante você ficar mostrando. Não é nada elegante, principalmente na nossa idade, a gente ficar mostrando essas partes. Mas, como eu sempre digo, cada um é livre para escolher como se vestir. O que eu dou aqui é sugestões de deixar você mais elegante. Então, escolham lá roupas mais compridas que cubram essas partes do corpo. Vai ficar lindíssimas, menina. Na hora de comprar a sua legging, compre lá o número 7. Então, visto 44, compre uma 44. 46, compre uma 46. Nada de comprar uma menor achando que aquilo vai apertar o seu corpo. Não vai ficar bonito, o tecido vai abrir demais. Em alguns casos ele fica até transparente se ele for um tecido assim mais fino. Então, não. No seu número, veste tranquilamente, vai ficar bonita. Nada de roupinha justa achando que aquilo vai diminuir a sua silhueta, porque não vai. Para as meninas plus size, existe para comprar, até comprei essa semana para mim. Existe ela de cintura mais alta, então ela vem até aqui na altura do umbigo. Ela tem lá, você vai encontrar as calças legging no tamanho de plus size. Então, compre direitinho o seu número para que você se sinta mais confortável com esta legging. Além disso, meninas, lembrem-se de escolher sapatos adequados para usar com a calça legging. Um bom tênis, as botas, cano longo, cano curto, as sapatilhas, os mocassins que estão super em alta agora, um sapato oxford, para quem gosta de coturnos. São confortáveis e são elegantes. E na hora de escolher os acessórios, um lindo lenço, ou uma linda e-chap, ou uma pachimina. Quem não viu o meu vídeo, né? Corre lá, eu ensino para vocês 10 amarrações diferentes em lenços e e-chapes para você arrasar neste outono e inverno. E claro, né? Os cachecóis. Se você sabe fazer, né? Já prepara um bem lindo para você. Faça uma combinação bonita com o cachecol que combine lá com as peças que você já tem. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu trouxe para vocês hoje. Fica muito mais fácil quando a gente vê os modelos montados, a gente já tira uma ideia, já vai lá, já adquire a peça. Na certeza que você vai montar um look bonito para você. Compartilhe então com as amigas para juntas alcançarmos as 500 mil inscritas até o final do ano. Já estamos quase 200. Se vocês clicar aqui embaixo em compartilhe, vai abrir lá a opção WhatsApp. Aí você clica, clica no WhatsApp, já dá para chamar 5 amigas para conhecer o nosso canal. E eu preciso da colaboração e do carinho de vocês. Meninas, obrigada por ficarem comigo até agora. Se ainda não curtiu, bate o dedinho lá no curtir. Compartilhe com as amigas. Escreva aqui nos comentários qual é a peça para usar com leg que você mais adora. Nos vemos no próximo vídeo. Se Deus quiser, um grande beijo a todas.